É um pouco difícil ficar ministrando uma palavra forte atrás de outra palavra. A vontade, depois da palavra do Cristóvão, é de ficar em oração diante do Senhor e deixar penetrar. Eu quero só dizer que eu me sinto muito inadequado diante da palavra do Cristóvão, que isso não é natural para mim. O que ele mencionou não é algo que nós já temos e estamos passando para vocês, mas esse amor ágape, esse amor de Deus não é natural. E eu sei que quase todos aqui, ou talvez todos, estão lembrando de pessoas específicas, e eu também estou fazendo isso, que eu preciso amar muito melhor, e preciso remover barreiras e tirar tropeços, que as nossas atitudes fazem tropeçar outras pessoas. A minha palavra sobre as dores de parto fica na área de oração, mas não vai ser especificamente sobre oração. E, como eu sou um professor ali em Montemor, no curso, eu tenho o costume de colocar os pontos específicos, talvez vai ajudar vocês a fazerem as anotações e se referenciar depois. Então, o título da minha palavra de hoje de manhã são os dores de parto. E, número um, primeiro ponto que eu quero enfatizar, é que as dores de parto são reais, inevitáveis, inseparáveis da vitória, sem atalhos. As dores de parto existem, são reais, inevitáveis, inseparáveis da vitória e sem atalhos. Apocalipse 12, versos 1 a 5 Viu-se grande sinal no céu, a saber uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O nosso tempo aqui, esta semana, é um tempo intenso e eu não vou ficar explicando tudo. Eu sei que quem falou ontem à tarde, o Haroldo, falou sobre Israel e falou sobre as setenta semanas, levantou bastante polêmica, mas ele não explicou devagar. Então, a gente vai referir certos assuntos, que a gente não vai entrar em detalhes, mas nós temos literatura, temos apostilhas sobre os assuntos. Então, não vou entrar em detalhes, a gente vai tocar rapidamente em alguns assuntos, mas não vou correr naquilo que eu sinto que o Espírito Santo quer tocar em nossos corações. Mas vou referir a certas doutrinas, certas compreensões que nós temos, que a gente não vai demorar. Então, esta mulher do verso 1, vestida do sol, é a igreja gloriosa, vestida de Jesus, com a lua debaixo dos pés, a lua é o reflexo do sol. Então, a igreja vai estar revestida de Jesus, com a civilização, a civilização ocidental, é um reflexo, as leis, as constituições, muita coisa, são coisas boas, mas são reflexos do verdadeiro. Então, a lua debaixo dos pés e a coroa de 12 estrelas na cabeça, são o ministério apostólico. Achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Tem algo para nascer além da igreja gloriosa. Nós vamos mostrar, durante nosso estudo, etapas diferentes. Nós temos a etapa de ver a igreja se preparar, e depois da igreja preparada, ela vai dar à luz um filho varão. Verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Nós cremos que esse arrebatamento do filho varão não é físico, é espiritual, de entrar em lugares celestiais. Depois a gente vai voltar nesse capítulo para explicar mais algumas coisas. Vamos agora para Miqueias, capítulo 4, versos 6 a 10. Eu li em Apocalipse 12 para constatar que a igreja tem dores de parto. Depois nós vamos voltar para pegar mais alguns detalhes. Esse primeiro ponto é falar que as dores são reais e inevitáveis. Miqueias 4, versos 6 a 10. O contexto do capítulo 4 de Miqueias é de restauração. Desde o início do capítulo 4 aqui de Miqueias, ele fala em restauração. Verso 6. Interessante quando tem a palavra profética. Se vocês quiserem me acompanhar com suas reações, quando é uma palavra positiva, vocês fazem um amém alegre. E quando é negativo, vocês fazem um gemido. Porque a palavra profética mistura a coisa positiva e negativa dentro de um versículo só. Então quando é bom, vocês fazem um amém mais alegre. E quando é ruim, vocês fazem algum sinal negativo. Verso 7, então. Vou repetir, vocês correspondem. Dos que cocheiam, farei a parte restante. E dos que foram arrojados para longe, uma poderosa nação. E o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora e para sempre. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião. Então a ti virá, sim, virá o primeiro domínio. O reino da filha de Jerusalém. Agora, pois, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pereceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti o ador, como de que está para dar à luz? Sofre, agora é uma palavra, uma declaração. Primeiro, verso 9 é uma pergunta e verso 10 é uma declaração. Primeiro, a unção profética, ele está falando, ele está percebendo a dor e o grito. Aí no verso 10, ele afirma categoricamente. Sofre dores e esforce-te, ó filho de Sião, como há que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade e habitarás no campo e virás até a Babilônia. Uma vez eu ia ministrar sobre Babilônia e eu queria falar sobre sair de Babilônia. E é totalmente, muito aprovado o que o irmão disse profeticamente. Foi o irmão que falou sobre Babilônia, né? Em oração. É uma palavra de Deus, mas só que a gente, para sair de Babilônia, tem que entender o porquê de Babilônia. Aí eu ia estudar no encontro, não sei, não lembro mais aonde. Eu ia ministrar sobre Babilônia, eu tive desejo de ministrar sobre sair de Babilônia. O Espírito Santo falou, não, tem que entender o porquê da Babilônia. É como se fosse o deserto. É o tempo do cativeiro, então não tem como sair do cativeiro antes de entender o porquê do cativeiro. Os 40 anos no deserto foi necessário para poder aperfeiçoar o povo naquele tempo. Então virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada. Ali te remerá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então tem a parte negativa e a parte positiva. Vamos para Jeremias, capítulo 30 agora. Eu fiz isso nesse trecho para mostrar a diferença, mas não precisa fazer todas as vezes, não, tá, gente? Pode ficar à vontade, mas não precisa se sentir constrangido. É, porque senão fica um pouco com a parte engraçada, né? Capítulo 30, do verso 3 até o verso 7. Positivo, né? São essas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor. Ele começa com a parte positiva. Para quem gosta de estudar os profetas, existe um tipo de um sanduíche aqui em Jeremias. E começa no capítulo 29, que Jeremias é um profeta bem pessimista, que não tem muitas promessas de restauração. Mas há o meio, tipo miolho do profeta, do capítulo 29 até o capítulo 32, que é bem positivo. Então, aqui, capítulo 30, faz parte da parte positiva, mas o capítulo 30 mostra a situação incurável do povo de Israel. Então, ele começa dizendo que vai mudar a sorte, que vai haver transformação. Mas verso 5, então. Assim diz o Senhor. Ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede-se acaso um homem tem dores de parto. Por que vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como há que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Verso 12. Porque assim diz o Senhor. Teu mal é incurável. A tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa, pois a tua ferida não tens remédios nem emplasto. Todos os teus amantes se esqueceram de ti, já não perguntam por ti, porque te feri, quem está ferindo? Porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados. Por que gritas por motivo da tua ferida? Tua dor é incurável. Eu queria que vocês anotassem, quem está anotando, que a única forma de chegar à cura é admitir a impossibilidade humana. Eu não errei essa semana e a semana que vem eu vou fazer melhor. Eu falhei esse ano e o ano que vem eu vou fazer melhor. Não existe esta possibilidade humana. Esse contexto está no contexto de cura e de libertação, mas tem que haver esse entendimento. Uma parte da dor de parto, eu vou explicar bem detalhes sobre como funcionam as dores de parto. E uma das questões essenciais é admitir a impossibilidade humana. O irmão Leandro estava falando comigo agora no início, que a palavra está causando mal ao coração dele, está fazendo ele sentir mal. É um efeito da palavra para depois vir a cura. A possibilidade, isso aqui eu pretendia falar mais tarde na palavra, mas eu posso falar agora e depois posso até repetir. Em Oseias capítulo 6, ele fala sobre, alguém leu, acho que é o Cristóvão, alguém leu esses dias, ele diz, Eu te feri com as palavras da minha boca. Há possibilidade de a gente passar por dor por causa de circunstâncias físicas, por crises, por coisas terríveis. Mas há possibilidade de a gente entrar em crise apenas pela palavra. É muito melhor a gente entender a crise do povo de Deus. A gente orou hoje, amanhã, para Deus abrir nossos olhos à situação da igreja. Não precisa ser através de crise. A própria palavra pode provocar crise da gente acordar a situação doentia que está, a nossa situação. Então, ele fala, por que gritas por motivo da tua ferida, tua dor é incorável. Por causa da grandeza da tua maldade e da multidão dos teus pecados, é que eu fiz estas coisas. Agora, sem explicação nenhuma, começa a promessa de restauração. Por isso, todos os que te devoram serão devorados. E aí ele fala no verso 16, mas o verso 17 é melhor. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Esse é o nosso Deus. Se você admitir dos versos 12 até o 15, Se você admitir a impossibilidade, vem a cura do Senhor. É só isso que ele quer saber de nós. Aleluia. Aí eu coloquei dentro do primeiro ponto, letra A e letra B. Então, o número 1, aqui do nosso primeiro ponto, é que as dores são reais, inevitáveis, inseparáveis da vitória e sem atalhos. A primeira prova disso é na vida do próprio Jesus. Coloca a letra A. O próprio Jesus não pode liberar o Espírito Santo sobre os homens sem as dores que explodiram na cruz. As dores de parto de Jesus chegaram ao ponto de dar à luz na cruz. A mulher grita com as dores de parto. E eu vou mostrar a sequência de dores. Tem as dores de contrações e tem as dores de expulsão. As dores de contração são dores que vêm e somem. E aí elas começam a vir tão forte para expelir, para tirar para fora a criança. Então, Jesus na cruz, ele gritou e naquela hora o véu se rasgou. Então, a vida foi liberada. O próprio Jesus não pode liberar o Espírito Santo sobre os homens sem as dores que explodiram na cruz. No jardim começou as contrações e na cruz explodiu. Lucas 12, 49, verso 50. Lucas 12, 49, 50. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Irmãos, quando Jesus se esvaziou, nós já lemos, né? Já ouvimos durante essa semana em Filipenses 2, onde Jesus se esvaziou. Quando Jesus aceitou as limitações humanas, ele entrou em limitação mesmo. Então, ele está dizendo, é difícil sentir Jesus como Deus e Jesus falando, quisera. Como é que Deus fala isso? Deus que é o Todo-Poderoso. Eu quisera. Ele falou, eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. O João Batista anunciou o batismo do Espírito Santo com fogo com aquele que vinha depois dele. Quem foi batizado no Espírito Santo com fogo durante o tempo de Jesus na terra? Quantas pessoas? Quantas pessoas teve? Enquanto Jesus estava na terra. Mas João Batista disse que ele veio para batizar com o Espírito Santo com fogo. E ninguém foi batizado? Não. Ninguém foi batizado enquanto Jesus estava na terra. É o que ele está dizendo aqui. Eu vim para lançar fogo sobre a terra e bem quiseram que já estivesse a arder. Tenho, porém, ele próprio tinha que ser batizado. Nós entendemos batizar com o Espírito Santo com fogo como uma coisa assim muito figurada. Mas o batismo com fogo que Jesus está referindo era a morte. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Anotem em João 7, verso 39, que diz que o Espírito Santo não fora dado porque ele ainda não tinha sido glorificado. João 7, 39, diz que ele não concedeu o Espírito Santo a ninguém antes dele ser glorificado. Em Lucas 9, verso 22, não precisa abrir, ele falou que é necessário que o Filho do Homem sofra. É necessário. Eu estou comprovando nesse primeiro ponto a necessidade que não tem atalho, não existe luz, criança, não existe vida sem passar. Eu estou incluindo a morte dentro das dores de parto, tá? Lucas 9, 22. Agora eu quero ler em Hebreus, primeiro trecho em Hebreus, capítulo 2, verso 10. Quando vocês não têm prazo de abrir a Bíblia, alguns trechos eu vou passar bem rápido. Hebreus 2, verso 10. Só anota a passagem e a gente vai passar rápido. A gente não vai estudar em profundidade quase nenhuma passagem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. E capítulo 5, versos 7 a 9. Hebreus 5, versos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Ele suplicou a quem o podia livrar da morte. Eu não sei quantos já pensaram que nós oramos muitas orações erradas. Nós oramos orações segundo a carne. Nós oramos orações para ser livre de algo que vai nos fazer bem. E o próprio Jesus orou errado. Quando ele pediu para Deus o livrar daquele cálice, ele estava pedindo para ser livre, tentar cumprir sua missão sem cumprir a parte principal. A fraqueza de admitir que a gente não quer passar por uma coisa, não precisa trazer vergonha, gente. Você não quer passar. Jesus, como homem, ele não queria passar. Ele teve agonia e queria o suporte dos seus discípulos e eles não conseguiram ajudar. Ele teve que passar e beber aquele cálice sozinho. Ele teve as dores de parto começando no jardim. Então, ele orou e ficou em conflito. As dores de parto vêm com conflito para libertar de alguma coisa. Essa aqui é uma expressão bem clara disso. Isaías 53 é muito bonito, mas não vou tomar o tempo para ler. O capítulo todo fala sobre a dor de Jesus, mas anotem os versos 10 a 12. Vamos anotar três frases bem significativas. Isaías 53, do 10 a 12. Ele fala que o pai agradou moelo. Coloca essa frase, moelo. Jesus começou a ser moído. Depois fala, ele viu o penoso trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Verso 10 fala de moer. Verso 11 fala do penoso trabalho da sua alma. E o verso 12 fala que derramou a sua alma na morte. Nós vemos uma progressão. Primeiro, o pai começa a moê-lo. E aí ele passa por um trabalho penoso. Nós vamos ver várias fases nessas dores de parto. E na vida de Jesus, Isaías 53 fala nitidamente. Ser moído, um penoso trabalho. E derramar a sua alma na morte. A coisa vai intensificando, intensificando, até que consegue, pá, estourar. Aí nós sabemos que seu coração partiu na cruz, né? Letra B. Número 1, letra B. Nós, como discípulos, seguimos os mesmos princípios. Nós, como discípulos, seguimos os mesmos princípios. A semente não produz fruto sem morrer no chão. Aí abre comigo em Romanos 8. Esse aqui compensa a gente, todo mundo abrir. Romanos 8, do 19 a 23. Nós, como discípulos, seguimos os mesmos princípios do mestre. E a semente não produz fruto sem morrer. Romanos 8, do 19 a 23. 8, do 19 a 23. Muitos pontos que eu vou estar usando, e já estou usando, foram citados durante essa semana. Então, eu fico grato de não estar trazendo só coisas novas para vocês, mas pontos que a Eliana falou, que o Haroldo falou ontem, que o Cristóvão tem falado. Vários pontos estão sendo tocados durante as outras palestras. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. E o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu quero que vocês observem vários níveis de dores de parto aqui. De cara, antes de anotar... Bom, acho que pode anotar e depois a gente pode ampliar também. O gemido da criação, da natureza, que inclui os homens. Quando fala criação, é as árvores, as plantas, os animais, os rios, os montes. Toda criação geme de uma forma inconsciente. Há um gemido da criação, há um gemido do Espírito Santo, em que Deus está insatisfeito com a situação caída, fora de lugar, a desarmonia. Uma vez uma moça teve uma experiência de arrebatamento e viu coisas celestiais. E ela ouviu uma música no céu, ali no ambiente celestial. Ela começou a presenciar uma música que penetrava na alma dela. E ela abriu a boca para tentar ajudar. Ela sentiu o desejo de ajudar na música. E vocês sabem aqui, na música aqui da terra, nas músicas que tem aqui, quando alguém entra desafinado, quando entra um instrumento ou alguém desafinado, acaba com a música. E isso aconteceu lá nesse arrebatamento. Ela cantou desafinado. Não é que ela cantou desafinado, mas era uma música da alma. Inclusive, ela via as pessoas. As pessoas eram transparentes. As pessoas falavam, mas não precisavam de falar, porque a gente via o que estava passando. Todo mundo era transparente. E aí, ela acabou com a música. E ela perguntou para o anjo que estava ali conduzindo. Ela falou, por que eu fui com toda boa vontade de ajudar na música? Ela falou, sua alma está contaminada. A música saiu da sua alma, você estragou a música, porque a sua alma está impura. Então, uma nota em desarmonia, a criação está em desarmonia. E depois nós vamos chegar hoje ou amanhã, em Apocalipse 14, onde aqueles que são inteiramente do Senhor, cantam uma música que mais ninguém pode aprender. O mundo foi criado com música, em Jó fala isso. E o mundo vai ser restaurado com música profética. E você só vai cantar se sua alma está em harmonia com o Senhor. Então, a desarmonia faz angústia. Então, a criação e o Espírito Santo estão engimidos. E nós, como igreja, como povo do Senhor, verso 23, falem, não somente ela, mas nós também, que temos as premissas do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo. Mas só que isso não está acontecendo na plenitude que precisa. Então, voltando para a primeira questão da criação, e colocando nós como parte da criação, anotem que há um vácuo. Mesmo a pessoa não convertida, ao gemer da criação, eu vou mostrar vários níveis das dores de parto. O primeiro passo é, antes de ser convertido, existe um vazio que chama. Existe um vazio que chama, que clama. É um senso, você já deve ter experimentado, que quando alguém está doente na sua casa, quando está com problema financeiro, quando você está com raiva de alguém, a gente sente mal. Mas, às vezes, está tudo bem. Você está em saúde, não está faltando dinheiro. É uma rara ocasião que acontece isso, né? Que não tem problema nenhum. E você sente mal. Você sente mal. Você sente um pairar de descontentamento. Eu não sei se foi exatamente isso que a irmã sentiu, a irmã de Goiânia. Como é que chama a irmã? Rita. Ela me procurou no intervalo, e ontem à noite, ela sentiu o desejo de vir orar. E ela não conseguia orar palavras. Isso faz parte desses níveis aqui. Eu quero mostrar níveis diferentes. O primeiro nível é o mal-estar. E se você buscar a Deus, porque muitos buscam nas bebidas, no sexo, em jogos, em vários tipos de filmes, a gente busca preencher o vago, o vazio, com outras coisas. Se você buscar o Senhor, o segundo nível são gemidos inexprimíveis, que você ainda não está sabendo expressar. mas eu nunca vi alguém falar isso, eu vou arriscar com a heresia aqui. Porque a gente acha que o verso 26 é o fim da picada. Eu quero sugerir que existe um nível além disso. porque há um vazio em que a gente não sabe o que é. A gente, na verdade, não está... Isso não é dor de parto. É uma coisa antes. É uma dor, um vazio. Daí, igual a irmã fez ontem à noite, ela deu lugar para o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo começou a interceder, né, irmã? Começou a interceder. Mas há um outro nível em que você começa a saber o que o Espírito Santo está orando. Porque igual falar em línguas, você está orando, seu Espírito está em comunhão. Mas depois Deus dá a interpretação, né? Meu pai tinha esse dom de língua, ele falava várias línguas, assim, de vez em quando ele falava uma língua diferente, e ele entregava uma mensagem em línguas. E a gente sentia o peso do Espírito Santo, e às vezes alguém interpretava, né? Mas às vezes não. Às vezes apenas o dom de língua dele falar, e a gente vê isso em outros, às vezes Deus me dá também, de falar em línguas, a gente começa a sentir um peso. Igual lá no Rio de Janeiro, em Jacaré-Paguá, tem uma comunidade que espera muito em Deus, tem uma irmãzinha que toca flauta, e ela vai andando no meio da congregação, e às vezes ela para sobre uma determinada pessoa, e vai tocando flauta sobre aquela pessoa. Então, o peso do Espírito, esse nível de ser uma coisa inexprimível, pode ser em língua, pode ser em música, pode ser em choro. Uma vez lá em Feira de Santana, tinha um irmão precisando de uma ministração, e eu fui nele, mas eu não tive nenhuma palavra. Então, eu orei com ele, orei assim, em silêncio. Depois da mensagem, depois da reunião, ele falou para mim, recebi o recado. A gente sente de ministrar para alguém, mas a gente não sabe, tem gemidos inexprimíveis. Mas depois Deus quer clarear o que é, mas não precisa necessariamente, é uma coisa que não precisa sempre ter, interpretação ou tradução, mas eu creio que há esse outro nível. Mas depois a gente vai estar continuando esse assunto. Dentro dessa letra B, 1º Reis 20, ontem à noite o Cristão começou a falar em 1º Reis 20, foi embora o meu exemplo. Mas ele tocou na primeira metade do capítulo, e eu vou tocar na segunda metade. 1º Reis 20, versos 35 a 43. Como o Cristão tocou no assunto, já está um pouco explicado o assunto aqui, da guerra contra o Sirius. contra o Sirius. Agora no final tem um incidente profético, verso 35. 1º Reis 20, verso 35. Então um dos discípulos dos profetas, disse ao seu companheiro, por ordem do Senhor, Esmurra-me. Mas o homem recusou fazê-lo. Ele lhe disse, Visto que não obedeceste a voz do Senhor, eis que em te apartando de mim, um leão te matará. Tendo ele se apartado, um leão o encontrou e o matou. Encontrando o profeta outro homem, ele disse, Esmurra-me. Ele o esmurrou e o feriu. Então se foi o profeta, se pôs no caminho do rei, disfarçado com a venda sobre os olhos. Antes de terminar esse incidente dramático, escreve aí no seu caderno que você não pode profetizar sem ser ferido. Você não pode profetizar se não for ferido. A Elisa mostrou o ponto de vista do Watman Lee sobre a objetividade dos profetas do Velho Testamento. Mas a gente, nas entrelinhas e para aqui e para ali, a gente consegue ver a parte subjetiva. Então isso eu posso mostrar em praticamente todos os profetas. O ferimento de Deus na vida do profeta para a sua mensagem ser autêntica. Escreve isso aí também. E para a mensagem do profeta ser autêntica, ele tem que passar pelo ferimento do Senhor. O profeta tinha um recadinho para dar para o rei. Por que ele simplesmente não podia chegar e falar? Alguém tinha que esmurrá-lo, ele tinha que ficar parecendo como um soldado de guerra para ser autêntico. Ele tinha que estar com o rosto ensanguentado para poder ser autêntico a palavra dele para o rei. Quantos querem ser profetas? Então se foi, verso 38, Então se foi, o profeta se pôs no caminho do rei, disfarçado com uma venda sobre os olhos. Ao passar, o rei gritou e disse, teu servo estava no meio da peleja, quando voltando-se-me, um companheiro me trouxe um homem e me disse, Vigia este homem. Se vier a faltar, a tua vida responderá pela vida dele ou pagará um talento de prata. Estando teu servo ocupado daqui e ali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, Esta é a tua sentença. Tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou e tirou a venda de sobre os seus olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas e disse-lhe, Assim diz o Senhor, Porquanto soltaste da mão o homem que o havia condenado, a tua vida será em lugar da sua vida e o teu povo em lugar do seu povo. Foi-se o rei de Israel para a sua casa desgostoso e indignado. Esse é um assunto que o Ministério dos Profetas tem que ser ferido, tem que ter autenticidade. Por que o Jonas teve que passar pela barriga do peixe? Irmãos, quando ele começou a andar em Nínive, eu tenho uma impressão que ele andava com muita simplicidade, sem muita unção. mas o povo sabia que ele tinha passado e ele falava daqui 40 dias, ele falava assim, anunciando, ele não tinha muito desejo que eles fossem arrepender nem nada, ele falava daqui 40 dias essa cidade vai ser subvertida. Havia uma autenticidade na voz dele, havia uma coisa autêntica na vida de Jonas que todo mundo se arrependeu. Quantos querem ter uma autenticidade para ver as pessoas arrependendo? Temos que passar pelas dores para sentir autenticidade. Agora, número 2. O primeiro ponto foi sobre as dores serem reais e inevitáveis. Número 2, o porquê das dores. Para que nós vamos gemer? Para que nós vamos ter as dores de parto? Aí, por causa que são sete pontos, eu não vou colocar A e B, tá? Número 2, aí dentro do número 2 eu vou colocar em números, que o certo em organização de esboço é colocar A e B, né? Mas eu prefiro colocar os números que fica menos confuso. Número 1, então. Número 1 do 2. O porquê das dores, número 1. É para sair do cativeiro das limitações espirituais e físicas. Jesus já libertou a gente do cativeiro, mas há amplos versículos, amplos passagens que mostram a necessidade ainda de entrar na plenitude. Sair do cativeiro é sair do Romano 7. Quando chega no final do Romano 7, ele diz Miserável homem que sou, quem me livrará? São dores de par para descobrir. Aí, Romanos 8 entra na vitória que há. Mas para sair do Romano 7 tem que haver um grito. Então, há uma necessidade de sair das limitações. eu falei espirituais e físicas porque onde nós já lemos em Romanos 8 ele diz que nós gememos em nosso íntimo para a restauração do nosso corpo físico. Então, nós gememos para a restauração do nosso corpo, da nossa alma e do nosso corpo. Esse cativeiro, anota aí que é um feitiço, é uma apatia, é uma esterilidade. há um feitiço, é um tipo de uma bebedice, um sono, uma cegueira sobre nossas vidas. Esse cativeiro também, vocês podem anotar, três formas do véu dentro desse número um do cativeiro. É uma barreira que é o véu. O véu foi rasgado no templo e aquele véu era apenas simbólico. Mas eu estudo com os alunos lá sobre a casa de Deus, então eu vejo três maneiras desse véu. Há uma proteção, o primeiro significado é uma proteção que o próprio Deus cria. O primeiro véu, o primeiro significado do véu, que eu não anotei aqui, mas tem passagem quando Salamão faz a inauguração do templo, ele diz que Deus habita em espessas trevas. Salmo 18 também fala no seu versículo, ele fala que Deus está, tem em volta dele espessas trevas. Então é uma espécie de véu. Essa proteção que Deus faz não é uma coisa permanente e Jesus abriu o caminho, Jesus veio, então há uma barreira para nos proteger. Então Jesus falava em parábolas e apenas aqueles que quisessem. Então não é uma coisa impossível, é uma barreira que Deus se protege, mas ele quer se revelar, é um Deus misterioso. Então o primeiro significado dessa barreira é feito pelo próprio Deus, mas não é impenetrável, não é algo permanente que ele quer que fique assim, mas ele deixa uma barreira para a gente ter desejo e fome e sede e Jesus veio de lá para cá então nós temos plena certeza que podemos atravessar. O segundo significado do véu é nossa carne em Hebreus 10, 19 e 20 ele fala sobre que Jesus rasgou o véu a sua carne então a nossa carne é uma grande barreira para chegarmos a Deus então para entrar na intimidade com Deus temos que deixar nossa carne para trás isso aí é muito óbvio e existe um terceiro significado do véu que a gente pode usar para base em Apocalipse 12 em que quando o filho o varão é arrebatado ao céu em Apocalipse 12 diz que o dragão o diabo é lançado para a terra e nós entendemos então que as potestades os principados são expulsos dos lugares celestiais nos últimos dias então Apocalipse 12 diz que há um acusador diante de Deus um acusador nós temos o nosso advogado e temos um acusador e nós temos dificuldade para chegar a Deus por causa de várias coisas a nossa carne nos impede para chegar a Deus num certo sentido mas a gente já tem a justificação pelo sangue então nossa carne debaixo do sangue não é barreira eu estou falando que é uma barreira mas já foi vencido nós crendo no sangue nós não precisamos será que eu estou bem santo será que né será que eu posso entrar na presença de Deus não pelo sangue e por reconhecer a minha incapacidade não é anos e tempo que tem que levar é só um reconhecimento e a questão das potestades também é coisa mentirosa então nós temos pleno acesso a Deus mas só que essa interferência as potestades fazem interferência que são mentirosas então não são reais mas no certo sentido são mentirosos que já foram derrotados mas ainda precisa ser plenamente retirado então tem que haver esse esse rompimento que Jesus rasgou o véu quando ele gritou na cruz então nós baseando na morte dele no grito dele né igual Gabriel ontem à noite estava falando comigo que não estava conseguindo chorar mas olhando para Jesus dentro da nossa conversão já começou a liberar né então a gente não tem nada em si desse amor que o Cristóvão descreveu mas nós temos em Jesus então essas dores de parto elas não vêm por si próprio mas olhando para Jesus e unindo-se com Jesus as dores vêm sobre nós dentro desse primeiro ponto então uma forma de entender esse romper da barreira é muito importante o esvaziar coloca essa palavra esvaziar se a nossa carne é a barreira mas nós temos o sangue de Jesus mas nós temos que esvaziar de tudo que é humano uma outra comparação é que no dia da Páscoa bem no início da vida cristã a gente sai do Egito mas esse romper na vida cristã tanto individual como coletivo é o dia da expiação podemos dizer o Egito sair de dentro de nós o Egito nós saímos do Egito na Páscoa mas o amor pelo mundo o amor por si próprio precisa ser expurgado precisa ser totalmente tirado de nós isso vai acontecer no dia da expiação uma purificação total número dois então a segunda razão de termos dores de parto foi muito bem colocado pela Eliana sobre achar a verdade temos que achar a verdade meses antes eu ministrei essa palavra sobre as dores de parto acho que lá em Botucatu e depois as palavras da Eliana ela ministrou umas três semanas atrás lá em Montemor uma palavrinha ela deixou umas palavras bem chave e quando quem assistiu as pregações da Eliana ela falou sobre achar a verdade é um desejo de encontrar a nossa verdadeira identidade achar a verdade sobre Deus entender as verdades do universo achar os princípios podemos chamar de revelação a palavra viva a vontade de Deus o que é a verdade Pilates teve dificuldade de entender a verdade achar a verdade a Eliana colocou alguns pontos o dia que ela falou lá em Montemor ela falou que é um mistério oculto difícil de encontrar número um sobre a verdade ela colocou que é um mistério oculto difícil de encontrar esse Deus misterioso só descobre com humildade e amor essa verdade é uma pessoa e quando começamos a descobrir essa verdade se torna irresistível a gente está com aquela sede de encontrar e a gente vê algum vislumbre alguma coisa mas quando a gente começa realmente ver se torna irresistível o gostinho a gente pega só um relance a gente pega só um pouquinho mas faz a gente ficar tão desejoso que existe um desejo inconsciente existe um desejo por alguma coisa e a gente começa a ir atrás a quem que Deus se revela a quem que Deus revela os mistérios para aqueles que tem fome e sede então quando a gente começa a ir atrás ele revela um pouquinho aí Deus se revela mais e se torna irresistível o tesouro no campo que a gente vende tudo para comprar e dentro desse ponto então primeiro Pedro 1 verso 13 a roda usou a passagem primeiro Pedro ele só foi até o verso 12 né primeiro Pedro 1 13 por isso singindo o vosso entendimento sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo então a verdade tem que ser revelada achar a graça abundante quantos já tem a graça abundante do Senhor Jesus na sua vida quantos aqui já tem a graça abundante como um direito legal né mas não temos a plenitude a gente vê um merejar a gente vê gotinhas de graça a gente ora para alguém às vezes é abençoado às vezes não quantos querem ver a plenitude Jesus falou quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e maiores ainda aleluia essa palavra inteiramente faz parte coloca essa palavra inteiro faz parte da dor tem um salmista que diz une-me o coração para só temer a ti une-me o coração nosso coração não é unido o irmão aqui ele viu altares ele falou sobre o altares altares que atrapalham a gente na oração foi muito precioso hoje na oração de ver as coisas que atrapalham então a gente tirando as coisas que nos distraem tem coisas nocivas coisas mais inocentes mas tudo tira a gente do foco de ser inteiramente para o Senhor número 3 então a terceira razão da gente sentir dores de parto é para descobrir nossa missão a nossa vocação a nossa identidade isso no sentido individual e coletivo tem gente que passa a vir inteira e não tem certeza para que que ele está vivendo tem pessoas que vivem até o fim da sua vida e não tem clareza para que que vive para que que eu fui criar para que que eu fui colocado no mundo qual o propósito da minha vida isso é no sentido geral como igreja como povo do Senhor o que que nós podemos dizer com o sentido geral você teria uma resposta qual é o sentido do povo de Deus a nossa missão na vida trazer o reino de Deus está certo mas acho que Elisa falou na palestra dela fala Elisa qual que é a nossa missão em geral como povo de Deus casar sermos um reino de sacerdote são dois focos que eu vou estar enfatizando durante essa questão primeiro é para com Deus não precisa nem anotar agora porque eu vou colocar num ponto separado mas é propiciar o lugar para Deus vir então você está correto de falar do reino mas é vir o próprio rei sendo mais específico o homem perdeu a comunhão de ser a noiva de Cristo então nós estamos preparando para a volta dele para ele vir morar e reinar em nosso meio e o segundo e o segundo foco é ser representante de Deus e abençoar gerenciar abençoar toda a terra mas esse ponto terceiro é só a questão da missão mas eu estou só falando do geral e o específico individual e como igreja específica cada igreja cada localidade precisa saber qual é o seu papel de desempenhar nem todos são chamados a ser missionários nem todos são chamados a ir lá para Israel abençoar os judeus mas cada um tem uma missão específica na sua região na sua localidade para contribuir para todos a quarta razão de buscar o senhor e esse eu vou mostrar mais versículos é alcançar a perfeição a um gemido em nós não por outros mas por nós mesmos sempre eu pensava dores de parto é para nascer filhos e o Cristóvão fala muito e a gente vai estar falando sobre isso sobre os pais mesmo pelos filhos adultos isso é muito legítimo e na igreja a gente ter dores de parto pelos outros irmãos que precisam mas há dores de parto por nossa própria perfeição como um povo de Deus a perfeição a santidade a maturidade a integridade termos uma coisa só Colossenses 1 versos 28 e 29 se a gente for analisar achar a verdade achar nossa missão ter a perfeição é mais ou menos uma coisa só estou só usando aspectos diferentes para ilustrar mais Colossenses 1 28 e 29 o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo irmãos a gente tem um conceito em geral alguns são mais perfeccionantes com outros mas se passar com nota 6 nota 7 já está bom passei uma vez eu comecei um trabalho de discipulado lá em Rubiatabra nossa igreja e uma irmã bem madura uma senhora já madura da igreja ela queria ser discípulo e aí eu fui arrasado com a pergunta dela ela falou quais são os mínimos que eu tenho que fazer para estar nesse grupo de discípulos a atitude de mínimo qual é o mínimo eu lembro de uma outra irmã que falou assim eu falando sobre ser vencedor para ter galardão ela falou eu não importo com galardão não eu estou salvo tá bom às vezes a gente é sincero e a gente mostra a nossa fraqueza então querer o mínimo querer saber com que nota mínima que eu vou passar para entrar isso é uma atitude de servo isso é uma atitude que acaba com o coração do pai então aqui ele diz vamos ler de novo verso 28 nós anunciamos advertindo a todo homem ensinando a todo homem toda sabedoria a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo uma passagem paralela a isso em atos 20 quando Paulo congrega os presbíticos lá de Éfaso ele diz que não cessava dia e noite de casa em casa com lágrimas Hebreus 13 verso 17 fala para não deixar os seus guias gemendo porque eles vão prestar contas das vidas debaixo de si Cristóvão estava mostrando sobre as pessoas que o pai coloca na nossa responsabilidade a gente pensa não eu sou responsável por mim o que eu fizer para os outros já é lucro já é lucro mas tem pessoas debaixo da nossa responsabilidade então a atitude de Paulo é de apresentar todo homem perfeito em Cristo para isso é que eu também me afadigo esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim há um princípio aqui no verso 29 que eu faço o meu melhor e Deus vai enterar para mim você quer deixar tudo nas mãos de Deus a Deus faz a obra e se Deus quiser me usar também não ele diz me esforçando o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim segundo Coríntios 11 versos 1 e 2 não é o versos 2 e 3 mas pode colocar de 1 a 3 eu vou ler só do versos 2 e 3 o que zelo por vós com zelo de Deus visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia assim também seja corrompida a vossa mente e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo São Paulo trabalhava para apresentar a igreja como virgem pura diante do Senhor Gálatas 4 versos 19 e 20 esse é o encargo dos obreiros de apresentar os seus companheiros perfeitos como virgem pura e o milagre do Senhor que está descrito ali em Ezequiel capítulo 16 que a mulher infiel ela pode voltar a ser a esposa pura do Senhor Deus pode pegar uma mulher adúltera e fazê-la virgem isso é que é a história do Evangelho os pecados do passado as infidelidades são lavadas e tiradas e são esquecidas pelo Senhor esse é o nosso Deus Gálatas 4 19 20 meus filhos por quem de novo sofro as dores de parto para que? até ser Cristo formado em vós então a perfeição é uma pessoa ele diz que lutava para apresentar uma virgem pura os homens perfeitos e aqui ele diz ser Cristo formado em vós pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos com outro tom de voz porque me vejo perplexo a vosso respeito só para ilustrar essa atitude de Paulo vamos voltar para o 2 Coríntios capítulo 13 ou 12 deixa eu ver aqui é o 12 verso 20 21 só para ilustrar esse sentimento de um pai que pode ser um pai uma mãe qualquer um de vocês vamos entrar Paulo diz para ser imitadores deles amém irmãos sejamos imitadores dessa atitude de Paulo de responsabilidade 2 Coríntios 12 verso 20 21 temo pois que indo ter convosco não vos encontre na forma em que vos quero e que também vós me acheis diferentes de que esperáveis que haja entre vós contendas invejas e iras porfias detrações intrigas orgulho e tumultos receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza prostituição e laciva que cometeram imagina comigo um grande homem de Deus o fundador da igreja chega na igreja e fica tão tão chateado que em vez de poder pregar ele fica ali sentado chorando o Paulo o apóstolo o pregador que começou o evangelho começou a igreja lá ele chegar e ver a situação e ficar ali sem condição de falar chorando não só ele mas a própria igreja vai ficar toda envergonhada então isso é que é a atitude de família se o pai está triste né eu lembro quando minha filha mais nova a irmã da Elisa era assim uns 5 ou 6 anos e a gente estava passando por uma fase que estava com muita coisa difícil aí eu chegava em casa e teve um dia assim mas acho que teve vários dias mas eu lembro de um dia específico ela perguntava pai hoje você está alegre o desejo do filho é de ver o pai alegre então se o pai está triste como que fica a família então tem que haver essa correspondência de espírito bom então a quarta razão é essa santidade essa maturidade essa integridade e podemos incluir aqui Filipenses 3 eu não vou tomar o tempo para ler mas é muito conhecido Filipenses 3 dos 7 a 16 Paulo jogando tudo fora de uma forma pessoal correr a carreira esquecendo das coisas que para trás ficam jogando tudo fora para alcançar o prêmio da soberana vocação São Paulo fazia com os outros mas ele não esquecia de si ele lutava para a sua santidade para estar fazendo parte da ressurreição dos vencedores a quinta razão então é a edificação da casa de Deus eu quero mostrar as duas formas nesse sentido a primeira parte é para o descanso do próprio Deus a razão da casa de Deus o Davi coloca em 1 crônicas 28 verso 2 1 crônicas 28 verso 2 e no salmo 132 o Davi diz que ele queria propiciar um lugar para o descanso da arca do Senhor um lugar permanente para Deus ficar descansado e Isaías 66 verso 1 o próprio Deus pergunta não é só a ideia do Davi Isaías 66 verso 1 Deus fala assim o céu é o meu trono até a estrada dos meus pés que casa me edificareis vós e qual é o lugar do meu repouso Deus quer descansar eu estando junto com minha esposa mesmo que eu não estando na minha casa eu estando com minha esposa eu fico muito mais descansado eu estando viajando junto com ela eu estou quase em casa mas eu estando em casa com minha esposa e estar em casa sem a esposa também não tem graça então a esposa traz descanso para o marido então nós temos que propiciar descanso para o nosso amado amém então a primeira razão da edificação da casa de Deus é para o descanso de Deus e a segunda razão é para refletir Deus ao mundo dentro dessa questão eu queria que vocês entendessem o seguinte a casa de Deus não é o fim da picada é a formação do útero a formação da parte feminina não precisa preocupar se você faz parte da parte feminina masculina da obra do senhor mas tanto os obreiros que representam mais o lado mais masculino tipo o amigo do noivo João Batista era amigo do noivo e a bíblia diz em Efésios 4 sobre os ministérios para edificação dos santos mas os próprios obreiros também são parte da igreja mas existe o lado mais feminino que é a formação do útero então nós podemos usar o caso da Esther e Mordecai há um propósito muito grande não só uma história não só uma questão histórica no livro de Israel na história de Israel mas o livro de Esther traz um significado é uma parábola para a gente entender o Mordecai representa os obreiros e a Esther é a igreja e quem tinha acesso ao rei que representa Jesus é Esther o Mordecai não tinha acesso ao rei então esse gemer essas dores de parto é a formação não só da elite não só do ministério profético precisa levantar o ministério profético não é só isso o ministério profético precisa levantar a igreja porque sem o útero sem o nascer voltando para Apocalipse 12 a mulher vai dar à luz o filho varão então essa questão do útero aqui é fundamental a sexta razão de ter dores de parto é necessário esse nascimento do filho varão número 6 aqui é o nascimento de um ministério maduro o filho varão nós consideramos o filho varão de Apocalipse 12 como o mesmo ministério das duas testemunhas de Apocalipse 11 e também o grupo de Apocalipse 14 anota esses três grupos que eu considero nós fomos ensinados como meu pai a gente sente testificação que os três grupos anota aí o filho varão Apocalipse 12 as duas testemunhas Apocalipse 11 e a elite de 144 mil de Apocalipse 14 então o nascimento dessa elite vai nascer de uma igreja sadia mas ao mesmo tempo esse ministério profético vai ajudar a igreja a se formar então são ciclos progressivos preciso do ministério profético para a igreja ser aperfeiçoada mas a igreja aperfeiçoada vai nascer vai dar à luz um ministério mais forte que finalmente vai dar um testemunho fortíssimo ao mundo inteiro eu já vou avisar para vocês o dever de casa que vocês vão fazer até amanhã para minha aula de amanhã vocês vão ler o livro de Joel que é só três capítulos nós vamos ver os três níveis do ministério profético no profeta Joel profeta Joel quero que vocês leiam o livro todo os três capítulos pelo menos duas vezes pelo menos duas vezes gasta uma meia hora para fazer fazer isso que eu estou pedindo vocês podem fazer hoje à tarde hoje à noite ou amanhã bem cedo a hora que vocês quiserem todo mundo que vem aqui amanhã esteja já com a leitura de Joel o livro de Joel para você sentir melhor sobre o ministério profético então nós falamos do filho varão o ministério das duas testemunhas que você pode colocar é o ministério de Moisés e Elias não são duas pessoas mas é o ministério profético dos últimos dias ministério de João Batista é o ministério das duas testemunhas e eu queria só ler rapidamente com vocês em Apocalipse 14 que eu falei com os jovens mas isso não é limitado aos jovens qualquer pessoa pode fazer parte desse ministério separado de 144 mil que mostra um número específico mas não é limitado ao número e não é limitado apenas para os judeus naturais Apocalipse 14 versos 1 a 5 você já pode colocar esses 144 mil como os nazireus a elite do exército as primícias do exército de Deus eles não são o exército todo eles são a elite os precursores pioneiros do restante do exército do Senhor Apocalipse 14 de 1 a 5 aqui vai até 15 para uma eu estou no primeiro ponto eu estou no segundo ponto né tem mais quatro pontos fora o livro de Joel mas amanhã a gente vai ter que ser mais resumido olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil tendo na fronte escrito o seu nome o nome de seu pai ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas como voz de grande trovão também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa esse som que sai tem uma parte que parece trovão e uma parte de harpa que harpa é um instrumento muito melodioso tem o lado forte e o lado harmonioso entoava um novo cântico diante do trono diante dos quatro seres viventes dos anciãos e ninguém pôde aprender o cântico senão os 144 mil que foram comprados da terra são estes os que não se macularam com mulheres porque são virgens isso não é no sentido literal mas é uma atitude de coração que pessoas casadas podem fazer parte também mas com a atitude de ser inteiramente separados para o senhor enquanto eu estou lembrando eu senti acho que foi ontem de manhã e não achei próprio falar na hora mas os nazireus eram pessoas eu senti no final da oração ontem de manhã de falar para os irmãos mas sabendo que eu ia ministrar eu deixei para agora os nazireus eram pessoas que Deus estava procurando como sacerdote mas como sacerdote não estavam desempenhando a função sacerdotal a bíblia diz em Amós 2 vocês podem anotar essa questão anota a palavra nazireu e Amós capítulo 2 versos 11 e 12 dentre os vossos filhos suscitei profetas e dentre os vossos jovens nazireus então há uma ligação entre nazireu que era praticamente ser um sacerdote é como se fosse um sacerdote uma pessoa separada para Deus mas voluntariamente mas só que Deus suscitou então Deus os olhos do senhor passam por toda a terra esse mistério do amor que Deus não invade Deus não obriga mas Deus está procurando então ser nazireu é algo que surge do seu coração mas é algo que ele próprio está desejando então Isaías quando ele foi chamado Deus perguntou quem irá por mim quem irá então esse clamor quem está escutando o convite de ser o nazireu quem está ouvindo o convite de ser inteiramente do senhor quem está ouvindo o convite de deixar a verdade penetrar a sua vida e você ser totalmente purificado então não é não é uma coisa automática e não é uma coisa assim exclusiva só de uma elite porque a elite são as primícias do restante do povo a noiva do senhor também é inteiramente qual rapaz solteiro que quer casar com alguém que não vai ser inteiramente fiel a ele qual rapaz que vai aceitar isso qual moço que vai aceitar um rapaz que ama ela mas ama outros entre os latinos mas entre muitos outros povos existe esse conceito ele fala claramente não eu te amo mas eu tenho outros amores isso é um conceito antiguíssimo entre a humanidade não eu amo a minha esposa mas eu posso amar outras mulheres eu posso ter várias mulheres então isso não é aceitável diante de Deus então esse chamamento de ser Nazareu ele diz dentro dos vossos filhos suscitei profetas e dentro dos vossos jovens Nazareus não é isto assim filhos de Israel diz o senhor mas vós aos Nazareus destes a beber vinho e aos profetas ordenasse dizendo não profetizeis quem anda entre o Haroldo sempre fala isso quem anda anunciando esse desafio esse convite tem percebido e os jovens que frequentam nossos encontros quando eles voltam para suas igrejas e suas vidas os próprios pais os líderes de jovem e os pastores são contra a dedicação isso é um fato comprovado na sociedade hoje as autoridades os mais velhos estão fazendo exatamente o que está escrito aqui bebe vinho para que ser tão radical para que ser tão radical não profetizeis não precisa disso tudo então Deus está procurando os seus Nazareus e outro exemplo que eu senti ontem de manhã é que o escravo só podia ficar escravo por causa das desventuras das dívidas dele ele só podia ser escravo por sete anos sete anos passa rapidinho mas quem quisesse estava achando diz que quem ama seu senhor e queria ser um escravo permanente curava sua orelha Deus está procurando pessoas que querem ser furados e ser eternamente seu há um preço a pagar e depois que fura não tem não tem retorno não tem volta então dentro desse sexto ponto nós temos eu talvez nem terminei apocalipse 14 mas fica por isso mesmo estava quase no final ali Deus quer levantar esse filho varão esse ministério profeta essa elite esses nazareus as primícias do senhor e outro efeito coloca dentro do sexto ponto outro efeito é a liberação do rio de Deus de Ezequiel 47 porque o quinto ponto a gente vai interceder para edificação da casa de Deus mas um dos efeitos da edificação da casa de Deus é o rio de graça fluindo não é só uma elite ser levantada mas é uma graça de Deus fluindo que começa nos artérios sobe nos joelhos vai até na cintura e se torna um rio profundo né então nós queremos ver o rio de Deus fluindo na terra que vai fluir para o mar morto e vai trazer vida onde não há vida nós queremos a liberação da graça abundante do senhor o evangelho pleno abundância da graça do senhor aleluia e o sexto ponto a sexta razão da intercessão é a volta física do noivo o que eu falei é o sexto é a sétima o sétimo ponto é a volta física do noivo físico física e espiritual que a volta dele espiritualmente é como se fosse os raios do sol batendo no monte e a gente começa a refletir porque Apocalipse 12 fala da igreja da mulher revestida do sol então o sol tem que bater na igreja mas a gente continua querendo a volta física dele tem uns 40 ou 50 anos que teve a restauração mover muito forte a chuva seródia eles entenderam tanto a volta espiritual de Cristo que eles achavam que a volta física não era tão necessária então nós precisamos desse sétimo ponto é o desejo do levantamento do senhor espiritualmente mas também fisicamente há um gemido um jejum uma busca dores de par para a volta física do senhor que vai incluir a redenção dos nossos corpos agora dentro desse dia do senhor eu só queria deixar uma passagem com vocês Isaías 13 verso 8 em que o dia do senhor isso aqui é meio meio diferente para falar mas os irmãos vão entender que as dores de par tem várias passagens Jeremias tem vários vai ter dores de par no dia da volta do senhor escreve isso aí vai haver não é coisa que a gente deseja isso é um efeito involuntário que o dia do senhor vai trazer dores de par para quem não está preparado se você não tem as dores de part antes no dia do senhor você vai sentir dores de part mesmo Isaías 13 verso 8 assombrar seão e apoderão apoderar seão deles dores e as terão contorções como a mulher parturiente olharão atônitos uns para os outros o seu rosto se tornará rosto flamejante na vinda do senhor vai ter dores severos que dores de parto é chamar dor intensa é a dor mais intensa minha mãe falava assim que ela foi uma ainda da geração que acreditava de fazer um parto natural sem anestesia hoje as mulheres não querem muito não querem nem ter filhos e se tiver não querem sentir dores então a bíblia diz que a maldição da mulher e ela precisa engolir isso como o homem tem que engolir o ter que trabalhar os homens podem dizer amém os homens tem que trabalhar e as mulheres tem que ter dores de parto para nascer as crianças aí as mulheres não falam amém então a minha mãe falava que as dores de parto a minha mãe falava que as dores de parto era a dor mais intensa que a pessoa podia experimentar falta só acho que não adianta nem entrar na outra parte vocês querem anotar só rapidinho a primeira parte para você sentir onde eu vou amanhã vamos colocar só dentro dos poucos minutos só a primeira parte do número 3 então o razão das dores é o número 2 número 3 o que são as dores só para vocês estarem em meditação de hoje para amanhã letra A por ter muitos pontos aqui aí eu vou usar a letra A porque aí vai ter sub-itens tá então letra A literalmente fisicamente na mulher número 3 o que são as dores letra A literalmente fisicamente na mulher número 1 são 3 partes que eu vou mostrar para vocês eu dividi em 3 partes dentro da saúde da mulher a gestação ou a gravidez número 3 letra A número 1 do A gestação a gravidez ou o tempo da galinha chocar os ovos antes de ver as dores fortes vem uma gestação em que a semente entra no corpo da mulher e produz um novo ser então a gestação tem escreve aí que tem há momentos de enjoo há momentos de vômito de mal estar mas não são constantes mas é uma coisa estranha nós temos que permitir algo estranho entrar você vê Jesus para ser liberto você vê Jesus para ser abençoado aí você começa a entrar numa gravidez totalmente estranho e da primeira vez a primeira gravidez da mulher há muita dificuldade então o primeiro ponto é sentindo essas coisas estranhas número 2 as dores de contração para dilatar o colo ou abertura do útero número 2 é as dores de contração para dilatar o colo ou abertura do útero a criança vai sair a criança sai com 2 3 às vezes até 4 quilos quando é um caso extraordinário igual ao do abinério era quanto 5 quilos então é um assunto delicado é um assunto delicado mas o corpo estranho estou falando no sentido estranho o filho cresce dentro da barriga da mulher e a criança tem que sair para fora irmãos é uma coisa tremenda difícil então as contrações são dores para dilatar a abertura não pode acontecer de uma hora para outra tinha um caso de um pai que era marinheiro da primeira viagem ele ligou para o médico e falou quando que a gente deve ir para o hospital ele falou a hora que tiver as dores de 15 em 15 minutos aí ele desligou e tal aí passou um pouquinho e ligou de novo e falou médico a gente não vai aguentar esperar não porque está de 5 em 5 não dá para esperar ele entendeu errado as dores já estavam de 5 em 5 minutos não dá para esperar então vem correndo as dores de contração anota aí gente para de rir e anota aí as dores de parto não pode inventar e nem ir contra elas as dores da mulher não são inventadas e nem pode ficar duro nervoso às vezes a mulher fica ansiosa aí fica pior o nervosismo a minha filha teve agora que vai fazer um ano que a minha filha teve o nosso último neto ela ficou tão nervosa com certas coisas que ela secou o leite ela não tem ela não não amamentou a criança então o nervosismo da mulher atrapalha o organismo de uma forma sadia tem várias coisas emocionais que atrapalha então você não pode inventar nem ir contra eu não sei se eu vou falar em outra hora mas dentro dessas questões anota só uma frase que eu coloquei que eu senti muito profético precisa ter dor para ter dor precisa ansiar a minha esposa por exemplo eu vou mostrar as coisas falsas de uma gravidez que não convém e uma das questões foi a minha esposa que ela não tinha as dores normais então teve que tomar soro com a injeção apropriada para provocar as contrações então às vezes teve um irmão chegar em mim e falou ó irmão ora para mim para que eu possa chorar não é que chorar é tanta vantagem que tem choro interior tem pessoas que não são emocionais que estão chorando por dentro não é que tem que chorar mas as dores precisamos ter dor para ter dor então para chegar nas verdadeiras dores tem que clamar e desejar então você não pode inventar mas você pode querer e contribuir para isso amanhã a gente vai estar explicando vou só terminar aqui então as dores de contração escreve aí começa espaçado e vão se tornando mais frequentes e intensas começam espaçadas e vão se tornando mais frequentes e intensas número 3 da letra A da dor física da mulher número 3 as dores de expulsão empurrar para fora o que nunca tinha saído dores de expulsão empurrar para fora o que nunca saiu primeiro a cabeça depois o corpo foco total normalmente deve nascer a cabeça primeiro pode ser que aconteça de outra maneira mas tem que nascer a cabeça aí quando nasce a cabeça aí começa a metade mas tem que continuar com as dores para nascer o corpo inteiro amanhã vou mostrar as dificuldades as coisas que pode dar errado dentro dessa questão que as coisas a cabeça que as coisas a cabeça caro